Como seria o incrível mundo de Gumball em anime? Ou... Aqui é minha escola, Elmore Junior High. E essa é a história da minha vida. Estrelando os Watterson's como os Watterson's. Tobias Wilson como Tobias. Nigel Brown como diretor. Apresentando todos os meus amigos no incrível mundo de... Ah, esquece. Quem vai querer ver isso? Tururururu, comercial. A nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer brincar. Ela gosta de comer biscoitos. É a nariz, a bonequinha, vai querer brincar. Gosta de beber leite. Está bebendo de verdade. É a nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer... Ai, esquece, Gumball. Vamos tentar outra coisa. Não, não, não. Eu tive uma ideia. BAM, 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 BAM! É a nariz, a ladora! Com ataques de Kung Fu e Karater realísticos, Ela quebra qualquer coisa com essa mãozinha! Tem nada que resista. Carros, árvores, tijolos, casas, a própria cara. É a nariz, a ladora! Tananana, comerciais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Boa noite! Tchau, tchau! Tchau.